Neste vídeo vai conhecer como funciona o curso de Técnico de Contabilidade e Administração Empresarial desenvolvido pela CERTEFORM na forma eLearning. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Eu chamo Miguel Fragoso, sou Economista e Contabilista Certificado e formador nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade, Finanças Empresariais e Gestão de Negócios. Sou o formador do curso de Técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Contabilidade e... O objetivo deste vídeo é dar a conhecer como funciona o curso de Técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada, ministrado na CERTEFORM Escola de Formação Prática na forma eLearning. Muito obrigado por estar a visualizar o vídeo. Sejam muito bem-vindos à CERTEFORM Escola de Formação Prática. Eu se chamo Miguel Fragoso, sou Economista e Contabilista Certificado e sou formador nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade, Finanças Empresariais e Gestão de Negócios. Sou o formador do curso Técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada desenvolvido na CERTEFORM Escola de Formação Prática. Para conhecermos o conteúdo programático do curso, os seus objetivos e para entrarmos na plataforma eLearning da CERTEFORM, onde vamos poder ver como é que tudo isto funciona, comecemos por aceder ao site da CERTEFORM, em certeform.pt. E em eLearning e Livestreaming, temos acesso aos cursos que atualmente disponibilizamos na forma eLearning e também na forma Livestreaming. Livestreaming com sonhos síncronas em tempo real e Learning com sonhos assíncronas. E é assim que funciona o curso de Técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada. A formação tem a duração de 130 horas, as quais vão ser feitas na plataforma eLearning da CERTEFORM, ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Quanto ao investimento, pode consultar também no site da CERTEFORM. O curso pode ser pago em prestações. E os grandes objetivos desta formação passam por desenvolver os conhecimentos na área da contabilidade, informática, fiscalidade e finanças da empresa, de forma a possuir as competências profissionais capazes de contribuir para uma mais rápida integração e adaptação ao mercado de trabalho. Promover a valorização profissional de todos aqueles que assegurem ou venham a assegurar as tarefas de assistente de contabilidade e administração nas empresas. Executar as tarefas do processamento de salários e execução da contabilidade em ambiente informático. Trata-se de uma formação atualizada, sempre em conformidade com o Orçamento Geral do Estado em vigor. O curso está organizado ao longo de sete módulos. E para podermos ter acesso aos conteúdos e como é que tudo isto funciona na forma e-learning, vamos aceder à plataforma e-learning da CERTEFORM. Após a sua inscrição, ser-lhe-ão enviadas as credenciais para que possa fazer o login. Colocará no nome do utilizador o seu e-mail e a palavra passe que lhe foi enviada. E uma vez entrando na plataforma e-learning, vai ter acesso à formação e vamos então aceder concretamente ao curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada. Como é que funciona o percurso formativo? Vai começar por visualizar o vídeo de apresentação do curso e tudo inicia com o primeiro módulo, o IRS e a Segurança Social na perspectiva da empresa. O IRS, no que diz respeito às retenções na fonte, o mecanismo da substituição tributária, vai começar por ver, visualizar a vídeo-aula número 1, marcá-la como concluída, depois visualizar a vídeo-aula número 2, marcá-la como concluída, avançar para o estudo dos conteúdos que estão disponíveis e ao marcá-los como concluídos avançará o seu percurso formativo, item a item, matéria a matéria, até chegar aos testes intercalares do respectivo módulo. Uma vez terminado o módulo, avançamos para o módulo número 2, o processamento de salários em ambiente informático. Utilizando o software Sars for Accountants, gestão do pessoal, vai fazer o processamento de salários de uma empresa. A vídeo-aula número 1, a qual terá de ser visualizada e marcada como concluída, e assim sucessivamente, até aceder, depois das vídeo-aulas, aos materiais e com os respectivos casos práticos, sempre todos resolvidos em vídeo-aula. Depois temos o módulo 3, o IRS na perspectiva individual. Este módulo vai tratar da declaração modelo 3, dos anexos, em função das várias categorias, o preenchimento da declaração, o cálculo do imposto e, como sempre, terá de fazer o percurso formativo na ordem apresentada, ponto a ponto, vídeo-aula a vídeo-aula, conteúdo a conteúdo, até chegar ao teste de avaliação ao respectivo módulo. Avançamos para o módulo número 4 e já entramos na prática da contabilidade de acordo com o sistema de normalização contabilística e de acordo em termos de utilização do software Sars for Accountant na aplicação de contabilidade. Temos então todo o conteúdo do módulo. Vai começar por visualizar a primeira apresentação, depois as respectivas vídeo-aulas. Tudo está devidamente desenvolvido em vídeo-aulas. Todos os casos práticos estão resolvidos em vídeo-aula. E, à medida que vai avançando, fará também os testes intercalares, o teste final do módulo de prática de contabilidade. E podemos, assim, no nosso percurso formativo, aceder ao quinto módulo, que trata do IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado. Uma introdução ao IVA, as deduções, as isenções, o mecanismo do River Charge, as regras de localização, são as obrigações declarativas e de pagamento, ou seja, visualizar todas as vídeo-aulas, fazer a leitura dos materiais que as acompanham, passo a passo, os testes intercalares e chegar ao teste final. Está o conteúdo deste módulo feito. O módulo número 6 trata das demonstrações financeiras e aqui uma base para a análise econômica ou financeira. O módulo onde vamos fazer a construção de demonstrações financeiras e vamos analisar as demonstrações financeiras no âmbito da análise econômica ou financeira, com diversos indicadores, rácios e, portanto, é um módulo que nos vai dar esta perspectiva da análise das demonstrações financeiras elaboradas nas empresas. Chegamos ao teste final deste módulo e entramos no módulo número 7, que é o IRC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e também uma abordagem aos anexos que fazem parte da Informação Empresarial Simplificada. Como sempre, terá de fazer a visualização da primeira videoaula, da segunda, indo percorrendo o percurso formativo passo a passo, marcando como concluído. Obviamente que ao marcar como concluído pode sempre voltar atrás, aliás, pode voltar atrás em qualquer dos módulos, porque tem seis meses para fazer este percurso formativo. Poderá fazê-lo mais rapidamente, de acordo com a sua disponibilidade. Caso venha a necessitar de mais algum tempo, também lhe será concedido para poder, efetivamente, terminar o seu percurso formativo com êxito. Quando estiver concluído o último módulo, irá fazer aqui o preenchimento do inquérito de avaliação à formação realizada. Quando concluir todo o percurso formativo, vai ter acesso ao seu Certificado de Formação Profissional, no curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada, o qual é emitido através da plataforma Sigo. No site da Certform pode fazer também a leitura das regras dos cursos e-learning e fazer a sua inscrição nesta formação. Uma vez realizada a inscrição e a mesma estando efetiva, seriam atribuídas as credenciais para poder, então, começar a fazer este percurso formativo fortemente prático. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Até breve.